A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da Petrobras sem débito de quase um bilhão de reais sobre tributo conhecido como CID Combustíveis. As informações com o repórter Bruno Silveira. No caso julgado, a Petrobras havia deixado de recolher cerca de 975 milhões de reais referentes ao tributo conhecido como CID Combustíveis, devido a liminares posteriormente revogadas para que distribuidoras e postos de combustíveis comprassem derivados de petróleo sem a incidência da CID. Em primeira instância, o pedido da Petrobras para anular o processo administrativo fiscal de cobrança da CID foi julgado parcialmente procedente apenas para suspender a exigência dos juros de mora. Ao manter a sentença, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, entendeu que conforme legislação específica, o produtor, o formulador e o importador são contribuintes da CID, o que enquadraria a Petrobras como contribuinte, especialmente por atuar como refinaria. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial da Petrobras teve o provimento negado pela segunda turma. O relator, ministro Francisco Falcão, observou que de acordo com a legislação específica, os varejistas de combustíveis não possuem a condição nem de contribuinte nem de responsável tributário, de modo que essas empresas não possuem legitimidade para discutir o tributo, mas apenas os produtores, os formuladores e os importadores. O relator apontou ainda que, segundo o TRF2, as decisões provisórias determinavam a compra pelos varejistas dos derivados de petróleo sem o acréscimo da CID, o que não pode ser confundido com a dispensa da obrigação de recolher o tributo pela Petrobras.